Em governador Valadares, a PM faz rastreamentos para prender quem matou um homem no bairro Santa Terezinha. O crime aconteceu durante a madrugada de hoje. Alejandro Gutierrez Silva Pires tinha 23 anos e foi atingido por disparos de arma de fogo. Nós fomos acionados por volta das 6 horas da manhã e fomos informados que por volta das 12h15 ouviram disparos, os moradores ouviram disparos na rua, mas por volta das 6h da manhã que visualizaram o cidadão caído aqui na rua e acionaram a polícia militar. Nós deslocamos para o local e encontramos o cidadão caído aqui ao solo, já sem vida, acionamos a perícia e a princípio foi verificado nove disparos e dez cápsulas encontradas no local. Não sabemos quem teria cometido o ato e também quem é a vítima. A perícia está buscando informações para identificação e a gente continua em diligência para tentar identificar o autor. Os moradores nos passaram aqui que ele não é do bairro, ninguém conhece, né? E a gente está buscando informação para identificá-lo. Ele possui algumas tatuagens e a gente vai buscar tentar identificá-lo. Tem um local que tem tráfico, né? Aí a gente está tentando verificar se tem alguma relação com isso.